Hoje é triste a minha vida, até hoje ainda me lembro, fico triste a recordar Foi o meu dia mais triste, não sei se você resiste a minha história a contar Morreu a minha mãezinha, a maior prenda que eu tinha, Deus levou-o para o céu para nunca mais voltar Fiquei louco nesta hora, chamei por Nossa Senhora para a nova vida lhe dar Bem de tanto como ouvido, nem assim fui atendido, Deus a queria levar Ela quis olhar para mim, parecendo dizer assim, adeus meu filho querido Quero que atenda meu pedido, siga seu caminho em frente naquilo que for competente Porque hoje é minha despedida, não esqueça os conselhos que eu te dei Quantas lágrimas derramei para te ver seguir na vida Mamãe, vai com Deus, deixando tristeza os seus nesses longos dias meus Espero um dia lhe encontrar, no mundo que foi tão risonho, mas quero menos te ver no sonho Para poder me consolar Naquela noite escura, passei horas de amargura ao ver mamãe num preto caixão E naquele corpo gelado, dei um abraço apertado e chorei de emoção Ao lado de minha mãezinha passei a noite inteirinha com os olhos banhados em pranto Esperando a triste hora ao ver mamãe ir embora para morar no campo santo Adeus mamãe, Deus quis que acontecesse lá no céu permanecesse aquela que me deu a vida Por isso estou conformado lá no céu com o pai amado Está minha mãezinha querida Querida Querida